O presidente nacional do PPS, Roberto Freire, acompanhado do presidente estadual Rubens Bueno e do deputado estadual Douglas Fabrício, que é coordenador do partido na região de Campo Mourão, estiveram hoje pela manhã na cidade com o objetivo de conquistar novas filiações para o partido. O processo que o PPS está realizando no Brasil todo, pé na estrada, e que aqui no Paraná tem tido um bom êxito. Nós estamos vindo de Maringá agora, onde fizemos algumas filiações, inclusive, de velhos companheiros que tinham se afastado e que estão voltando. Nós estamos vivendo já pela segunda vez em todo o país, que é não só disseminar o pensamento do partido, mas também em busca de novas lideranças para o partido se fortalecer e saber daquilo que nós mais queremos, é na oposição ganhar as eleições de 2010 e mudar o país. Então esse é o projeto do PPS nesse momento, junto com o nosso presidente nacional, Roberto Freire. O deputado da região, Douglas Fabrício, destacou a excelente campanha que o partido pretende fazer para as eleições do próximo ano. O nosso trabalho no Paraná inteiro, falando de eleição de 2010, que é uma eleição estadual, o PPS quer se fortalecer ainda mais. Nós já temos hoje três deputados estaduais e temos um deputado federal. Nós queremos, no mínimo, no mínimo, dobrar esse número.